Humberto Louser é o novo técnico do Vila Nova. Segundo o diretor de futebol da equipe, a campanha à frente do Guarani foi fundamental na decisão de contratar o treinador. Humberto é um técnico jovem, que teve uma excelente experiência no Guarani, um campeão brasileiro, foi campeão da Série A2, o Guarani já estava amargando a Série A2 há quantos anos? Cinco anos. Há cinco anos na Série A2, quem conhece sabe da competitividade que é o Campeonato Paulista da Série A2. A negociação foi rápida, até porque a gente vem acompanhando também a evolução, o crescimento, as pessoas que trabalham aqui no Vila, muito bem referenciado, então isso fez com que me seduzisse para poder aceitar esse desafio, para tornar o Vila cada vez maior. Já no Goiás, o comando do time para o ano que vem ainda está indefinido. Depois de levar o time para a Série A do Campeonato Brasileiro, Ney Franco não é mais o técnico da equipe. O contrato do treinador ia até o final dessa temporada, mas ele optou por não renovar o vínculo, alegando motivos pessoais. O substituto ainda não foi escolhido.